Uma turma bastante animada realiza uma vez no mês a exposição de carros antigos no estacionamento do ginásio Vilelão. O grupo GM Opala Car Club de Jatai traz diversos modelos de carros antigos, motos e até bicicleta para expor. O presidente do grupo explica melhor sobre a exposição. Na verdade isso aqui é mais uma reunião que a gente faz entre os amigos mesmo, só para a gente trazer a família, para conversar sobre assuntos que a gente gosta, que é carro antigo. Não só carro antigo, mas tem bicicleta, moto antiga, tudo... Esses assuntos que a gente gosta mesmo. Já aproveita e pode saborear um lanche, um delicioso lanche. Sim, aproveita, a gente fez uma parceria com o pessoal aí. Na verdade foi... eles vieram de última hora e a gente fez uma parceria em cima da hora. E quando que acontecem essas reuniões aqui? Todo primeiro domingo do mês. A gente reúne todo primeiro domingo do mês. Tá certo, agora eu vou falar com o Lucas. Lucas, explica para a gente que modelo que é esse carro laranja. Esse aqui é um Opala 79, a cor dele é vermelho marajó. Ele parece laranja, mas ele não é um laranja. Errado, perdão. Isso, mas ele é um vermelho marajó original de fábrica. Eu considero como um dos Opalas mais lindos aqui de Jatai. Mas é um carro muito bonito que a gente trouxe para a exposição. O pessoal de casa queira estar participando, que tem algum carro antigo, como que faz? Ele só está procurando a gente todo primeiro domingo do mês. Ele pode estar vindo aqui no estacionamento acima do Vilelão. Para estar das 8 da manhã às 6 da tarde. A gente está aqui com a família. A gente traz churrasqueira, cada um traz sua bebida. A gente fica em família, a molecada brincando. Para estar curtindo o dia aí nesse domingo. Fala para a gente qual é a página da internet para o pessoal estar visitando. Pode acessar o Facebook. Facebook é a página EGM. O Palacar Club já está aí. Ele pode ir lá. Lá tem as informações. Tem as fotos do dia. Temos tudo aquilo que a gente faz. As reuniões. A gente posta lá. Está sempre bem atualizado. Está bem chique aqui. Muito carro antigo. E todos eles bem cuidados. Sim. Aqui é bem para quem é apaixonado mesmo com carro. Quem ama mesmo ferrugem. Aquela que fica na venda. A gente gosta bastante. Então a gente tem muito carinho por isso aqui. Está certo. Agora vamos falar com o Hélio. O Hélio que também é um dos organizadores. Vice-presidente aqui do clube. E aí Hélio, conta para a gente. Qual é a sensação de estar aqui hoje participando. Mostrando para todo mundo esses carros. A gente fica muito satisfeito mesmo. Aqui a gente brinca que é uma família. Uma família do antigo mobilismo. Eu estou com crianças aqui brincando de bicicleta. E aqui é família. Os carros antigos a gente brinca que é a desculpa para a gente reunir os amigos. E a gente fica muito satisfeito mesmo. Hoje foi sucesso total aqui. É bom que é um local fresco, agradável. Com árvores para a criançada. Tudo que precisa estar aqui. Até aquela bebida bem gelada. É isso aí. Isso aqui é um espaço que a Liga Desportiva cedeu para a gente. Todo primeiro domingo de cada mês. E o intuito é isso aqui. A gente pode trazer uma churrasqueirinha, fazer uma carne, trazer uma cervejinha, um refrigerante, uma água. Aproveita o espaço agora e convida o pessoal de casa para poder vir todo primeiro domingo do mês. É isso aí pessoal. Quem for amante do antigo mobilismo, seja carro, seja caminhão, bicicleta, antigo mobilismo em geral. Estejam convidados todo primeiro domingo de cada mês. Nós vamos estar aqui no estacionamento do Vilelão, do lado de cima aqui. E vamos virar tradição quem já está aí. Todo primeiro domingo de cada mês. Vinícius é bastante apaixonado por carros antigos. E fala da satisfação em fazer parte da exposição. Foi um evento muito bom, já estava precisando disso, né? Todo dia primeiro do mês estar atento, é um trem que precisa na cidade, né? Quem gosta, gosta, né? Não só de carros, né? Mas eu vi lambreta, bicicleta. Lambreta, bicicleta, rádio, velho, tem tudo aí. A próxima vez eu vou trazer um fogão, fazer um arroz carreteiro, um trem diferente também, das antigas. E é bom que a gente mostra para as crianças, porque as crianças, hoje em dia, essas crianças não conhecem o que são essas coisas. Isso, é um trem interessante, eu gosto da vida, eu trabalho para isso, pela verdade, eu gosto. Eu vi que dentro desse carro tem até um ventilador. É ar-condicionado. Ah, é ar-condicionado? É ar-condicionado. Está muito chique aí. É muito bom. E aqueles botõezinhos lá, o que significa aquilo? Para que serve? Farol, turbina, tem tudo. Estou brincando, turbina tem não. É farol, essas coisas assim. Muito chique. Sim. Que carro que é esse? Puma GT, ano 77, da minha idade. Minha paixão é ele. Ele é minha esposa, né? Lógico. 77 o ano dele. E se eu tiver velho, 50 anos, se eu tiver 50 anos, se eu tiver ele, ele dá reforma, né? E eu não vou dar reforma. Ele vai ficar zero. Então, é a minha paixão é ele. Gosto demais desse carro aí, meu. Adoro ele. O boy é dono de um landau, que é considerado uma grande relíquia. Ah, meu carro hoje aqui, ele é uma relíquia, né? Porque tem 30 anos que eu não consegui acabar com ele. Já acabei com vários, né? Esse aí não consegue acabar, não. Ele é bom mesmo. O pessoal está falando aqui para me perguntar para você o que é mais antigo, se é o carro ou se é você. O que nós respondemos para eles? Ah, é. É claro que é eu, né? E o que não falta aqui é criatividade. Nós estamos aqui no Fusca 76 e como você aí de casa pode ver, o freio de mão é um tijolo, né? Amarrado em uma corda, segurando o pneu. Vamos entrar aqui dentro para a gente dar uma olhada no que é o airbag, né? O airbag dele é um saco de pão. O extintor, um velho barreiro. O alarme, um estilingue. A buzina. E para completar, Léo, olha só o teto solar do Fusca 76. Estava exposta até uma bicicleta de 1930. Essa bicicleta aqui é uma Monarque, é de 1984. Ela é... tem uns documentos dela de época, nota fiscal. É... Ela é de 1930? Não. Essa daqui é de 1930, é uma bicicleta Hércules, inglesa. E aquela ali é uma de 1984, com documento, nota fiscal, de época. Você me falou que até o guidom dela, dessa Hércules, é original? É original. Nós estamos aqui prestigiando aí o encontro dos abelhudos. Fui convidado pelo nosso amigo aqui, o Hélio. E estamos aí trazendo toda essa estrutura aí, para que já está aí, seja uma coisa tranquila, né? Que a gente possa sempre estar trazendo todo esse tipo de estrutura, para mostrar para os tranquilos, para as pessoas... O guidom dela, mas o freio... Como é que funciona? Porque ali é diferente. Você vê que não é o guidom normal, igual a gente está acostumado a ver hoje em dia. Exatamente. Por ela ser uma bicicleta muito antiga, ela se torna um freio limpa, leve, que as faras, né? Com freio varão e tudo. E estamos aí trazendo para toda a população jataiense, para que nós possamos aqui sempre presidiar esse evento muito bonito. E eu vi que a roda dela também é enorme, né? Em vista das outras. Em vista a esse aro aqui mesmo, é um aro com 40 rai, né? Diferente, 40 atrás e 32 na frente. E eu fico muito feliz por estar participando desse evento. E essa bolsinha chique que está carregando aí? Essa aí é de um grande amigo meu, que eu pedi para ele fazer. É um tapeceiro. Usava antigamente, né? Usava, sim. E a gente está aqui trazendo a história de antigamente, né? Que é uma coisa que a população jataiense merece. Os visitantes vieram de Rio Verde para prestigiar o evento. E são apaixonados por carros antigos. É, isso aí é muito prazer. É alegria você andar com a família, pôr um carro no Redovir. Isso é a maior alegria que tem. Você é apaixonado por esses carros antigos? Muito, muito, muito. Adoro Fusca, adoro, adoro. Tudo quanto é carro antigo, eu amo. Tá certo. Agora vamos falar com a esposa, né? Que também veio de longe. Está acompanhando o maridão, né? E aí, você também tem essa paixão? Tenho. Sempre tive por carros antigos. Desde que ele adquiriu, né? E a gente tem. E a gente sempre está junto nos encontros. Muito bom encontros, né? Nos encontros.